Vamos entrar no frevo aqui, que aqui parece que tem muita coisa boa também Ó, lojinha de brinquedo aí também, a banquinha, muito brinquedo E as novidades Aqui é o frevo Aqui gente, vamos intercalar, as banquinhas que a gente vê legal aí, nós vamos ficar lá e louco Vamos dar um passeão geral, como se fosse os olhos de vocês aqui mesmo, ó Vamos ficar lá e louco O que tiver de legal, nós... Olha uma planinha ali Vamos ver que planinha é essa Não é tão planinha simples O rapaz daquele véio aí, tá aqui, o véio tá duro Aquele que eu botei o apelido nele, o véio tá duro, hein Olha só a bagaceira aqui Ferramenta Ô patrão, olha só Que imagem é essa, hein gente Vamos ver o que tem de novidade Olha As bichas pra cortar piso tem na feira Aqui também tem muita roupa, muita utilidade A feira do rolo nele é do lado de lá, ó E aqui é uma feira do rolo Só que é continuação da feira livre, que fica lá na frente Então a bagaceira mesmo, assim, as banquinhas da hora Que eu gosto, né É mais do lado de lá Vamos ver aqui Filmar diretão pra... Ficar como um passeio mesmo, gente Um passeio com outros olhos aí, ó Que máquina é essa aqui, hein Parece que é uma máquina de silk, avaco, sei lá Agora se o som não torar a nós Tô mandando assim pra vocês verem o olhar Como se fosse vocês mesmo, ó Vou passear na feira como se fosse Trazendo vocês mesmo junto comigo Tá Olha o painelzão elétrico E esse painel, patrão, é quanto? Quintão, ó Da hora, hein E o sol hoje tá um pra cada um, viu, gente É um pra cada um só Ó, aquele cabalinho vai em São Bernardo Vamos ver a banquinha dele Tem coisa que só abrir aí, ó E aí, patrão E aí, meu querido É você que tá aí, é Botando, torrando aí Outra coisa não Mas mostra, tem que só abrir aí, hein Da hora, hein Vai estar em São Bernardo amanhã? Você vai estar lá Amanhã eu tô lá Falou Da hora, gente Vamos Vamos botar, torando Falar um pouquinho aqui Porque o som torou nós, ó Tapete tem também, viu Olha a quantidade de tapete Quanto que é os tapetes, patrão? O joguinho? Cinquenta Cinquenta? O kit com cinco peças, cinquenta E os protetor de banco aí, as capas? Eu tenho a de cento e sessenta Modelos esportivos Cento e oitenta Esportivo e cento e sessenta O normal Esses aqui, ó Trezentos e oitenta Escorvin, gente, ó Tá vendo? Top, viu? Obrigado, viu? Boas vendas aí Tudo de bom Vamos continuar aqui Senão a música Tora nós aqui Quando o YouTube Ele identifica essa música, galera Aí ele dá direito ao toral Então toda receita que gera Através do vídeo A metade vai pra o dono daquela música Entendeu? Então é complicado Olha só essa peça Quanto que é aqui, patrão? É pneumática? É a A, né? Tá bicha bruta Diferente, ó E é quanto? Seiscentos Seiscentos Conta Chorro E a balancinha Funciona? Não Toledo Trezentos e cinquenta reais A balancinha Joguinho de chave Muita coisinha, hein? Olha os radinhos antigos lá Valeu, meu querido Boa cena Vamos andar aí, gente Vou estar atorando aí, ó Pro lugarzinho com as ferramentas antigas aí Mandei o que tem de novidade Martelão bruto Mandar um abraço aí Pros cabos que gostam de martelo também Tem gente que fala Pô, filma os martelo Filma os martelo Passarota Olha isso aqui Esse aqui é um achado, hein? Esse é um achado Top, viu? Chave grifo Alicato Olha esse tipo de alicato aqui Ah, isso é uma adaptação, né? Não é uma adaptação É bruto, hein? O negócio Mancauzão bruto Alô, Camilo Barbosa Olha aí, Camilão Um arco de pua Camilão que é apaixonado Vai ficar doido, hein? De ver Da hora, hein? Não dá, gente Ah, eu vou ali Olha quem eu encontrei ali do outro lado Falei pra vocês que eu ia intercalar Eu encontrei o meu amigo ali Eu esqueci o nome dele Mas eu já filmei ele lá na Filmei ele lá na No Vila Mara E eu vou filmar de novo aqui, ó Olha a banca dele aí Leva a cachorra Ei, olha ali, olha aí Rapaz, sumiu Não me deu no telefone Não me deu nada Olha eu aqui, ó Como é que tá? Onde meu tava falando Passarota lá pé no duco Só pode E não achei, velho E aí, como é que tá? Muita novidade? Muita muamba Olha aí Compa esse conjunto bonito aí, ó Cadê? E aquelas bandejas Aquelas bandejas 150 nos dois 170 nos três Rapaz E esses bichos aqui, é quanto? Pra mim, ó 10 conto, gente Vamos fazer Pra mim É Rapaz Aí tu aceita Pix? Como que é? Aceita Até injeção na testa Até injeção na testa Rapaz, o homem é bruto mesmo, hein? Rapaz, deixa no telefone Pra mim ainda, velho Deixa? Tu deixou? Deixa eu Olha só que Eu vou deixar Anota aí o número Vou deixar agora Anota aí Ó, coisa pra bicicleta Tem ali, hein? Aqui também tem, ó Coisa pra carregar a bicicleta Tem aí, ó Meu, é coisa demais É coisa que sou abeia, né? Não, meu amigo Anota aí, ó Vou dar o número O número do toro no meio Pro homem aqui, gente E quem quiser Pode anotar aí também Chama nós aqui Bota toro Anota aí, ó Anota aí, ó Onze Pera aí, bichinho Anote, homem Bom, gente Eu vou Ó, é onze Pera aí Anote Tô anotando Onze Nove Nove Cinco Quatro 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 Cinco Quatro Quatro Um Nove Nove Meia Nove 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 Meia Nove Isso Quem quiser Bota anotar também Bota o toro Torana aí, viu? Vou botar Vamos arrepiar aqui hoje Escreva aí que tu Escreva aqui que tu manda Tchau